Rosa Branca Por ela tenho sofrido o meu bem Foi a por que eu mais amei Eu gosto da rosa branca Nesta cor tão delicada Até os passarinhos gostam, meu bem Por ela ser perfumada Até os passarinhos gostam, meu bem Por ela ser perfumada Por ela tenho sofrido É muito ainda bom sofrer Pois sem minha rosa branca, meu bem Não vale a pena viver Pois sem minha rosa branca, meu bem Não vale a pena viver E hoje não me conformo Distante desta florzinha E o meu maior sentimento, meu bem Rosa branca não ser minha O meu maior sentimento, meu bem Rosa branca não ser minha A rosa branca querida Meu amor sempre viveu No jardim da minha vida, meu bem Outra igual não florescer No jardim da minha vida, meu bem Outra igual não florescer Bem-vindo a minha vida, meu bem Obrigado.